O que é o Vinícius Ban? Normalmente, Twitter e tal, sou eu. Vamos lá. A gente vai falar sobre PyTest, um framework de testes. Foi o primeiro que eu vi quando comecei a mexer com Python, em mais ou menos 2007, 2008. E aí eu comecei a... Eu tenho mania de mexer com coisas que ninguém gosta. Eu gosto de Web2Py, eu gosto de PyTest, gosto de COBOL, estava falando com um cara aqui. É legal. Django, todo mundo gosta, eu não gosto de Django. O Henrique Bastos gosta do Django. O Bruno Rocha não gosta de Django, não, mas faz muita coisa legal com o Django. O Ops é com ele ali. Só o Eric gosta do Plony? Esse moço que palestrou aqui usa Plony na educação, ele gosta também, parece. Vamos lá, gente. Falando sério. Testes pythônicos com PyTest. Existem algumas coisas que a gente vê no mundo Python, e a gente fala sempre no mundo Python, e a gente tira onda com a galera de Java. A gente fala que, quando você usa Java, todos os seus problemas se parecem com um prego, porque o único martelo que ele tem é orientado a objeto. E é aquele único objeto que ele é orientado. Python não. Python a gente diz, poxa, é multiparadigma, esse programa é funcional, orientado a objeto, procedural, do jeito que você quiser, vem. E por que teste não é assim? Por que você tem que instanciar uma classe e seguir o padrão de unit test? E aí o PyTest vem resolver, ou te libertar de algumas coisas dessas, de algum paradigma desse, porque pouquíssima coisa que eu, particularmente, faço em Python, eu faço orientado a objetos. No dia que eu descobrir que eu posso dar o import no módulo e usar as funções daquele módulo, como eu usaria, usando a mesma sintaxe de ponto de uma classe, eu falei, poxa, que legal, cara. Isso aqui vai resolver o meu problema. Eu nunca gostei muito de orientação a objeto, o negócio demorou para entrar na minha cabeça. E aí, quando eu conheci Python e vi que eu podia fazer isso, eu falei, poxa, legal. E o PyTest faz exatamente isso. Ele deixa você criar, fazer testes, sem código boilerplate, sem você instanciar classe, sem você ter aquela preocupação toda de organizar em classes e métodos. E ele é um cara que não é egoísta. O PyTest fala doctest, ele fala unit test, ele fala nose test também. Esse é muito legal. E me chamou a atenção porque o PyTest foi desenvolvido um ano antes do nose. Apesar do nose ter tido grande popularidade, se não me engano, o PyTest foi em 2004 e o nose em 2005. Fiquei bonito? De costas, de costas fica melhor. Vamos lá. E o PyTest se adequou porque o nose teve grande popularidade. Ele ganhou o mercado muito rápido. E, de fato, no dia a dia da gente, o nose tem pouca diferença do PyTest, no dia a dia de utilização. Agora, existem algumas coisas que o PyTest mostra, que a gente vai ver aqui, sobre o resultado de testes e tal, que eu acho uma forma muito amigável, muito legal, prática mesmo de se trabalhar. Sabe? E, para instalar o PyTest é fácil. Pipe install o PyTest e manda ver. E a abordagem dele é essa. Simplesmente faça seu teste. Então, aqui em cima, a gente tem um arquivo teste underline f.py e ele importa o módulo f e executa o módulo f e testa com assert. Você não precisa daquelas funções helpers, que é assert equal, assert true, assert, sei lá, note alguma coisa, que eu nunca lembrava daquele negócio, precisava lá da documentação do lado para saber como era direitinho, onde estava a maiúscula, onde não estava. Então, a abordagem do PyTest é uma abordagem pitônica. Deixa você usar aquilo que o Python te dá como linguagem. Então, importa função e usa o assert. E o assert normalmente é usado só para debug. A gente não conhece ninguém que tenha assert no código de produção aqui. Nunca vi. Você tem, não é? Ele também usa coisas que ninguém usa. É que eu nunca olhei o código-fonte do Django. Pois é. E é uma coisa que quase a gente não usa. Você passa a ver sentido nessa instrução do Python. Eu sempre vi esse negócio lá com uma palavra reservada, mas falei, poxa, onde é que eu vou usar esse negócio de fato? Qual a utilidade no meu dia a dia? E o PyTest traz uma utilidade para isso. E o que sai do padrão do Python é o teste de exceção, mas, mesmo assim, ele usa um gerenciador de contexto, o with, para você verificar se essa função chamada aqui lançou aquela exceção value-error. Então, nesse caso, a função que eu chamei 1, passei um parâmetro que ele não espera, lançado é um raise no value-error, é assim que você pega no PyTest. É parecido com o nose também. O nose também usa uma abordagem bem parecida com isso. Então, essa é a abordagem principal do PyTest. Se a gente acabasse a palestra aqui agora, vocês saberiam usar o PyTest. É só isso. Mais nada. Dúvidas? Quando não usar o PyTest, né? Quase. Vamos lá. Então, para que o PyTest funcione, ele usa algumas convenções. E, como todas as ferramentas mais modernas que a gente tem visto, ele trabalha com convention over configuration. Então, entre no esquema dele que você não precisa configurar nada. Você já está no trilho e vai chegar no lugar certo. Então, ele procura scripts.py começados com test underline ou terminados com underline test. Então, se você tem lá, como no exemplo anterior, eu vou voltar o slide. Esse arquivo aqui, test underline F. Por que o PyTest executa esse cara sem eu dizer nem que script ele precisa executar? Porque começa com test underline. Então, essa é a primeira regra de busca. Ele busca recursivamente nos diretórios. Então, você tem um diretório testes. E aqui embaixo do diretório testes, você tem, por exemplo, cadastro, empregado, fornecedor e produto. E dentro de cada subdiretório desse, você tem arquivos. Com essa convenção de nome aqui, ele vai entrar e vai executar todos os testes daqueles subdiretórios. Então, ele simplesmente faz o que você precisa, né? Tem gente de Python que não gosta muito de mágica. O PyTest usa muita mágica para acelerar e facilitar o dia a dia da gente. Eu gosto muito do Zen do Python. E um slide que eu apresentei no treinamento que eu dei de Web2Py anteontem, mostrando o Zen do Python e falando assim, o que tem de bom aqui que eu posso usar, né? E uma daqueles é o seguinte, que a praticidade sobrepõe o purismo. O PyTest usa muito isso. É muito prático de usar. E ele faz muita mágica. Mas a mágica só é mágica quando você não sabe como é que é, né? Para o mágico, não é mágica nenhuma. Então, se você entende a forma de trabalhar, não é mágica. É uma convenção. E é assim que o PyTest trabalha. Eu falei que ele roda unit test também. Ele tem um padrão de convenção. São classes começadas com teste asterisco. Que nada mais é do que o que normalmente as pessoas fazem, né? Você tem uma classe empregada. Eu vou fazer a classe de teste daquele empregado. Como é que eu chamo normalmente? Teste empregado. Então, ele usa. Só que tem um porém. Essa classe não pode ter um constructor. Se tiver um constructor, ele não roda como classe de teste. Ok? E ele roda funções ou métodos começados com teste asterisco também. Então, se ele achou um script nesse padrão, ele vai procurar funções com esse nome. Se ele encontrou teste, é classe, ele vai executar métodos com esse padrão de nome. E isso aqui é uma convenção. Mas você pode mudar. Você pode ter um arquivo de configuração e dizer assim, não, eu quero que você rode todos os pontos PY do meu diretório para baixo. Eu quero que você rode, sei lá, ao invés de buscar teste asterisco, eu quero teste-scopo-módulo e auto-use-go-true. E vai estar lá criado o diretório. Se a minha aplicação não foi feita pensando nisso, é uma forma de eu melhorar ou permitir o início de teste em código legado. Se eu precisar mexer na minha aplicação, eu forneço, via framework de teste, a infraestrutura que a aplicação precisa para rodar. É um incentivo para eu começar a colocar teste automatizado em código que não tem. Ok? Ok? E como se tudo isso não bastasse, o PyTest aceita plugins. Então tem uns plugins legais. PyTest Django, que é para você usar teste para Django no PyTest. O teste XGIST. Ele divide o seu teste em CPUs diferentes, em cluster. Isso é poderoso, muito legal, para testes demorados, grandes e tal. Verifica se o seu código está aderente a PEP 8 e o coverage também. Verifica a cobertura de teste do seu código. E esse aqui é muito legal. Eu nunca usei isso daqui, não. Mas diz, reza a lenda, a documentação, que isso daqui permite que você teste, faça testes unitários em JavaScript usando um browser de verdade. Eu nunca usei. Ou Felipe, você, como é seu nome? Luiz. Vocês usaram já esse plugin? Eu achei muito interessante. Apesar de não ter usado, eu estou colocando aqui, porque lá o site diz que faz, não deve fazer. Eles acham que não estão contando tanta mentira. Então é interessante. Você pode juntar na sua infraestrutura de teste de Python, teste de JavaScript também, no mesmo pacotão. Então é legal. E uma coisa, se os plugins estão instalados no seu computador, você não precisa ativá-los. Eles são executados automaticamente. E você pode desenvolver seus próprios plugins. E como é que eu faço? Bom, esses aqui já vêm com o PyTest. Você pode entrar lá e ver o código fonte, como é que está. O código fonte está instalado no seu computador. Quando você dá aquele pip install PyTest. Então você, código fonte. Olha o fonte e vê como é que faz. Tem documentação, certinha. Mas o fato é que a gente pode brincar com isso e criar os nossos próprios plugins. Por exemplo, o plugin que pega o resultado aqui, e se falhou, eu mostro uma barrinha vermelha para ficar mais fácil de ver. Se deu tudo ok, eu mostro uma barrinha verde, não vou terminar para ficar mais fácil de ver. Por exemplo. Então, assim, os plugins são muito poderosos e esses já vêm. Outra coisa. Lembra que eu falei que ele não é egoísta, né? Ele roda docktest, unittest, nosetest. Como que ele faz isso? Adivinha? Através de plugin. Então, o PyTest usa os próprios plugins dele para ele funcionar e facilitar a vida da gente. Então, essa capacidade dele rodar testes desenvolvidos para outros frameworks de teste é uma capacidade de bootstrap dele próprio, é uma extensão dele próprio. Então, assim, é bem poderoso e funciona de verdade. Então, assim, essa é uma palestra introdutória sobre o PyTest. Acabou. Esse sou eu. Quem quiser trocar ideia comigo, por favor, mora sozinho no Rio, me sinto sozinho, manda mensagem no Twitter para mim, e-mail e tal. E eu sou Vinícius Banho em tudo. Twitter, Gmail, GitHub e Skype. Gente, basicamente é isso. Quem tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, puder responder, estou à disposição. Obrigado. Obrigado.